Hoje é dia de Rafão TV combater o crime, há muitas ameaças a serem combatidas e por isso ele está com seu traje e com a sua dança descolada que irá combater a tudo. Rafão TV já está decolando aqui na Clock Tower e hoje ele promete revelar o segredo de Black 4-4, um jogador espetacular nos capas de mira branca, mas hoje eu vou revelar como ele faz isso. Mas primeiramente, fala aí meus queridos como é que vocês estão, tudo bem? Seguinte, é o Rafão que está caindo aqui na Clock Tower, mano, eu vou mostrar para vocês a minha configuração, eu vou mostrar para vocês como subir capa na mira branca brincando. Então estamos aqui numa ranqueada na Clock Tower, está muito alto o volume, daqui a pouco eu vou abaixar e Rafão TV está indo para cima dos seus oponentes com uma M4A1 e uma Famas. A sua M4 está altamente calibrada para derrubar qualquer inimigo. Rafão TV está em busca de inimigos para provarem da sua fúria inexplicável. Era um jogador capaz de enfrentar qualquer um que entrar no seu caminho. Então, opa, achei uma MP40 rapaziada, achei uma MP40, uma arminha boa, boa, boa. É o seguinte rapaziada, existe uma configuração genial para você que quer aprender a subir capa na mira branca. É o seguinte, para quem joga no emulador, opa, e Rafão TV já vai à procura da primeira vítima. Olha só, eu vou dar a cara aqui, vou dar o giradinho aqui, porque é o seguinte, na hora que ele tirar a cara ele vai tomar. Tomou o primeiro, tomou o segundo, beleza, já foi para casa. Porque Rafão TV é o mais rápido, o implacável, o puxador de capa profissional. Rapaziada, essa configuração vai fazer qualquer um subir capa, mano. Qualquer um, mano, é o seguinte, mas tem que tomar cuidado porque eu jogo no emulador, galera, se liga. Eu jogo no emulador e as minhas configurações são essas. Dá uma ligadinha aqui, ó. Sensibilidade eu deixo totalmente zerado, rapaziada, para você conseguir pegar o jeito. É porque a subida de capa na mira branca é mais questão de jeito, não é subir igual um louco assim, ó. Senão você sobe muito. É questão de dar só um tapinha, velho. Um tapinha delicado. Olha só, se você colocar sensibilidade mínima, você vai conseguir controlar totalmente a mira branca e da capa quase toda hora. Então você vai ficar muito apelão. E rapaziada, vamos tentar ganhar essa ranqueada aqui, porque eu quero estar atacando mais inimigos. Rafão TV mostrou um pouco do ataque do guaxinim maluco. Um capa totalmente localizado na região da cabeça. O inimigo nem entendeu o que aconteceu. Mas, Rafão TV... Espera aí, eu estou incorporando o personagem que estou esquecendo de lutear direito. Beleza, peguei uma granadinha de luz. E é o seguinte, rapaziada. Eu estou jogando no emulador, mano. É claro que no emulador é um pouquinho mais fácil de fazer isso. Mas você tem que testar a sensibilidade se for no celular, galera. No celular eu não sei se realmente essa configuração vai funcionar. Talvez você tenha que deixar um pouco no 30, mas quanto mais baixo tiver a sua sensibilidade, mais fácil de você subir o capa na mira branca, porque você vai conseguir dar aquele tapinha de leve só. Só dá aquele tapinha de leve. Não precisa ser aquele tapa agressivo que você joga lá em cima, porque você vai acabar passando direto, entendeu? Agora, se você dar um tapinha aqui, devagarzinho, com a mira um pouquinho pesada, o capa vai subir com muita facilidade. Então, para quem joga no emulador, essa dica já vai funcionar se você botar tudo zeradão, rapaziada. Você já vai ficar com uma sensibilidade muito fácil de subir capa na mira branca. Claro, na mira 2x, mira 4x, é outra técnica, rapaziada. Vai exigir um pouquinho mais de força, vai exigir um pouquinho mais de treinamento, mas na mira branca é muito fácil de subir capa nessa sensibilidade. Vamos com tudo, rapaziada. Rafão TV já vai com a sua máscara. Rafão TV já está super fashion com... Opa, opa, estou fazendo propaganda do Rafão aqui, quase que eu tomo bala. Nossa, velho, eu fui fazer ali, ó, o meu bordão, o meu modo de falar super descolado, e acabei tomando bala, rapaz. Mas isso não vai ficar barato, porque Rafão TV já está pronto para combater o crime. Ele já avista o inimigo na casa do meio da Clock Tower. Parece que vai ser uma missão difícil para Rafão TV, pois Renatinho, perna de cachorro, está ali, altamente armado para tentar acabar com a festa. É o seguinte, eu acho que Rafão TV agora vai tentar uma técnica muito avançada, que se chama o ataque do javali maluco. Esse ataque consiste em tentar inibir a presa. Ele vai tentar chamar a atenção nesse canto para que a presa coloque a cabeça e fique mais fácil de Rafão TV tentar um ataque simplesmente muito rápido. É o seguinte, aqui eu vou ter que fazer o ataque do guaxinim maluco, rapaziada. A hora que ele botar a cabeça, eu já tenho que abaixar e pau. Vou ter que bugar, vou ter que ser bugador safado. É necessário utilizar todas as técnicas que estão no jogo para combater o crime. Rafão TV é um jogador altamente preparado para qualquer situação. Ele domina todas as técnicas. Ele é um jogador que sabe fazer uma dancinha muito descolada. É um jogador completo. Ele sabe fazer o chute da capoeira lendária. Rapaziada, já fiz também uma kill com essa dancinha. Mãe, pelo amor de Deus, mãe. Rafão TV já vai tentar ir para cima do seu inimigo. Vou dar uma... Também estou dando bobeira aqui, velho. Por que eu não relei o kit? Não dá para combater o crime sem relar a kit. Vamos, Rafão TV. A torcida de casa está com você. Você é o nosso herói. Olha só. Opa. Achamos a presa. Achamos a presa. Rafão TV tentou um pulo acrobático, mas não deu certo. Por quê? Renatinho estava esperto. Agora Renatinho está na varanda. Já vai ficar cego. Está cego, vou avançar. Se ele ficar cego por muito tempo, já avanço. Já avança. Renatinho está cego. Totalmente. É a hora de atacar. Renatinho saiu pela... Cadê? Ai, Renatinho. Calma, Renatinho. Calma, Renatinho. Está muito afobado. Vem afobado assim não, Renatinho. Vem tranquilo, Renatinho. Vem tranquilo, Renatinho. Eu não quero te machucar, Renatinho. Eu quero que você se renda. Porque eu não preciso fazer isso. Renatinho não quis se render. E Rafão TV teve que usar a força. Renatinho, não era para você ter vindo para cima de mim. Eu falei. Eu dei um tiro. Aí eu queria que você se rendesse, entendeu? Porque um herói, ele não precisa acabar com a vida. Eu queria levar você para a polícia, mas você aí tentou atacar. E aí eu... Você tentou me atacar, pô. Aí eu tive que acabar com você. Novamente o dia foi salvo por Rafão TV. E a fúria de a sua MP40. Vamos com tudo, rapaziada. Estou com mira 2x. Uma mira muito boa para subir capa também. Mira 2x sobe mais capa que a mira 4x. Na minha opinião, né? Ó, já estou com uma... Nossa, viado. Tem cara na guarita. Ele já acionou o seu gelo ultrassônico. E vai tentar uma técnica que se chama o ataque do Jabuti. O ataque do Jabuti consiste em ficar esperando o inimigo atrás do gelo. E no momento que ele coloca a cabeça, Rafão TV vai tentar acabar com a presa. E parece que é... Adenir, perna de Rottweiler, que está ali, ó. Adenir lança algumas bombas contra Rafão TV. Mas isso não será suficiente para parar a fúria do Guaxinim. Se o inimigo tirar a cabeça, pode saber que Rafão TV executará um tiro perfeito. É isso mesmo. Ele vai passar para a rocha. Rafão TV agora ataca. Opa, opa, opa. Uma granada perigosa. Contra Rafão TV. Tira a cabeça aí. Rafão TV está sobre apuros. O inimigo se concentra em uma guarita. Mas Rafão TV terá que ser rápido. Caso queira acabar com essa ameaça. Opa. Está tomando tiros nas costas. Ele deve estar de grosa. Está machucando, hein. Está machucando. Ah, não, velho. Eu vou... Rafão TV terá que enfrentar agora. Não Adenir, perna de Rottweiler. Ah, agora você não vai sair daí, pô. Vamos embora, vamos embora. Deixa o Adenir para lá. E sai correndo porque o gás está vindo. Tem um inimigo lá, ó. Já avistei. Está dentro da casa. Tem um inimigo aqui na minha frente. Capa. Olha a mira branca. Super, veloz, de Rafão TV. Atuando novamente. Parece que era já netinha a perna de Pitbull. Que estava correndo do gás. E acabou sendo aniquilada pela fúria de Rafão TV. Rapaziada, olha só. Essa técnica é muito utilizada pelo Black44. A galera ficava um pouco na dúvida. Essa aqui ele não usa muito. De bugar a capa. Ai, tomei o tirão nas costas, velho. E morreu. Ah, mano. Zé Costinha. Esse é o maior inimigo da Solo Ranked, rapaziada. Zé Costinha. Se eu pudesse pegar um por um e dar um tapa na cara. Brincadeira. Não posso perder a cabeça aqui. Rapaziada. Deu para ver um pouquinho da sensibilidade. Acontece, mano. Eu estou trocando com um cara lá em cima. E vem um Zé Costinha nas costas de AWM. Um tiro da AWM. A AWM, hoje em dia, você não precisa nem mirar que ela está acertando o tiro. Você não precisa nem mirar no vermelho. É só você acertar no cantinho que está dando dano. Ah, mano. Pô, sacanagem, velho. Ô, Zé Costinha, desgraçado. A nossa lenda foi derrubada pelas costas. Parece que Negão Coluna de Sabia acabou executando o Rafão TV. Não foi dessa vez que nosso herói acabou saindo com a vitória. Mas ele deu uma dica muito preciosa. Rapaziada. Eu vou te sair do personagem porque essa dica está funcionando muito bem, rapaziada. Coloca. Se você jogar no emulador, a sensibilidade tem que ficar no zero, mano. Para você subir capa com muita facilidade. Coloca o geral no zero. Tudo no zero, mano. Aí a mira vai subir bem delicadinha. Você vai conseguir controlar muito bem a mira. Se você colocar muito alta a sensibilidade, ele vai passar direto. E você não irá conseguir subir aquele capa ultra, mega, hiper, descolado. Descolado que tem a ver. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal. E tamo junto.